Música Ai que delícia, 20 de outubro, meu nome é Michelle, muito prazer, eu sou organizadora e apresentadora do canal Astatum Pagam as pontas aí também, sabe, o coletivo eu fiz, o negócio também estou pagando aqui Que prazer ter vocês, a minha saia está um pouco chata, eu gosto de chata, mas não gostem, não gostem Me curtiu, essa saia aqui já é a terceira vez que eu uso no ano, porque deu tão certo na primeira que eu estou linda em todas Que prazer ter vocês aqui, ótima tarde, obrigada por escolherem estar aqui no Carroas Astatum, uma honra ter vocês aqui comigo, uma honra estar aqui na minha cidade também Fazer esse evento lá, eu trouxe tanta gente incrível que quis estar aqui conosco Agora, o que vai acontecer, né, eu estava tendo concurso de cosplay e tal, achei incrível Ô amor, traga um energético para as minhas juradas? Olha, eu trago as minhas juradas para energético, viu, que mostra Trago as minhas juradas para o monstro E também trago os troféus das juradas? Três monstas, três troféus e também Há dez anos Proprietária do Cláudia Rangel Estúdio em Porto Alegre Já foi jurada do Cláudia Estúdio em vários eventos e já ganhou concursos também Cláudia Estúdio no Brasil e no Uruguai Agora é aquela hora que a gente combinou com vocês, Cláudia Rangel Olha só, toda trabalhada no couro e na casa Olha só, gente Oi, Dardinho, bota o Britney que foi A Britney Toma a Britney Agora eu vou chamar uma nova amiga que eu fiz esse ano Ela é lá, tem alguém aí da caravana de farrofilha? Então tá, então tu grita Ah, mas você tem que perguntar porque só tem uma pessoa que está de farrofilha Ela é natural de farrofilha Modelo, personal trainer, atleta wellness Semana passada estava toda pinhada e ganhou o campeonato que ela fez lá Toda de forte Empresário do Ramo Fitners Tem academia, é patrocinada por grandes marcas brasileiras Dessa coisa de gente que é forte, magra E ama tatuagem Já foi dela e agora ela vem como jurada Então agora é com vocês Marcos Silvestre Marcos Silvestre Até eu me empolgando Agora eu vou falar de uma outra grande amiga A Cláudia é uma amiga de 10 anos A Máquia é uma amiga nova E agora eu vou falar também de uma grande amiga Que quase não tinha tatu quando eu conheci Aí de uns anos pra cá Super dedicada no foco das coisas que ela gosta Ela é professora, canoense, proprietária do centro educacional multidisciplinar Então quem tem filhos que está precisando de ajuda nas matérias Já sabe pra onde correr Ela é artista por formação Mamãe da Billy Uma linda e fofa gatinha de 4 anos Iniciou o volume do Luiz Nos palcos do canal Statu Em 2018 E hoje a carreira foi muita honra Também Títulos nacionais E internacionais Porque aqui eu só estou falando de gente só Com você A Boa Tia Ouvos Ouvos A bruxa Always on the dark A bruxa De a minha avisa De a minha vó De a minha vó A bruxa 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 Estar no palco do canoio até hoje, no dia de outubro, mostra toda a nossa festa, arte verde e amor pela arte orgânica. Que a arte seja servida, é um abrigo para aqueles que gostaram que estarem a arte orgânica. Eu convido vocês e faz um grupo de aplausos para a Juliana de Catara. Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. se inscreva no canal. se inscreva no canal. se inscreva no canal. E aí